Por que que você acha que a Rússia soviética foi conivente com a farsa do homem e da lua? Por que você acha? Por que que você acha? É isso. Porque existe um sistema, um sistema, uma hierarquia acima da hierarquia que a gente enxerga. É isso que eu tô dizendo. Eu não sei se você vai chegar nesse negócio de terra-lua, tem argumentos melhores. Esse negócio de terra-plana, você não pode dizer. Você tá vendo na sua casa satélite de foguete todo dia, né? Terra-plana não, né, velho? Não tô falando de terra-plana, né? Terra-plana não. Esse é o debate que eu faria que não ia dar problema com a STF. Inclusive, se alguém souber, o cara mais pica de terra-plana do Brasil, vamos procurar Super Xandão, que a gente vai fazer um debate lá com o Rindemburg Melão, né, isso ou não? Eu não quero ficar calado. Eu vou dizer, ó, Super Xandão e você, a gente fica calado. Você fica calado? Existe esse negócio? E a gente só fica mediando um Rindemburg Melão com um cara que se atrocede, e o cara mais pica que tem que falar em português, né, isso? E a gente só fica calma e tal, não é isso ou não? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas a terra-plana não. O quê? A terra-plana? Ele não acredita que a terra-plana, eu não acredito também que a terra-plana. Talvez a terra seja maior do que a gente imagina. Eu discutia isso com o cara aqui semana passada, semana retrasada. Tem três evidências, tem três evidências que deixam claro que isso é maluquice, velho. Você percebeu, se você já andou de barco, se você já teve em vários países do mundo, você percebe que a Lua, a posição da Lua gira com a sua latitude, você já percebeu isso? Se ela jura pela sua latitude, você fica que a porra não tá plana. Que o negócio é uma... Se você quiser uma demonstração mais simples de perspectiva, que é uma coisa que não depende de física avançada nem nada disso, você vê o Cruzeiro do Sul do Sul, não é isso? Você vê o Cruzeiro do Sul aqui no céu? Não. Você vê se já tá lá, não é isso? O céu é igual no Brasil e na Austrália. E o céu não é igual no Brasil e no... Inclusive tem hemisfério norte do Brasil, não é isso? O Brasil não tem um Equador no Brasil? Tem. Você passa 100 quilômetros no Equador e muda o céu. Por quê? Como se fosse plano, como é que mudaria? Você entendeu o que eu tô dizendo? A única explicação pra isso de perspectiva é que ela não é plana, não é isso? O problema da Terra plana é que a forma com que os seres humanos observam a gravidade agindo não corresponde a como a Terra seria, se desrespeitasse como a gravidade age, entendeu? Não, eles dizem que não existe gravidade, isso é mentira, né? Esse argumento do cara. O cara fala que tem um oceano. O problema da gravidade é porque não existe uma partícula da gravidade, né? Então, porque ela é uma força que existe dada a natureza de onde o universo habita, tá ligado? Existe uma demonstração, a fórmula é. Você mede a propriedade dela, mas você não... M vezes M sobre D ao quadrado. O que significa isso? Todos os corpos, eles tendem a atrair a si mesmo, a atrair os outros corpos. Isso é diretamente proporcional à massa deles e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Você quer ver uma prova disso? Por que a Lua não cai aqui? Não, mas é que... Por que a Terra não cai dentro do Sol? Ok, ok. O Sol atrai a Terra, não atrai? A Lua... O Sol atrai a Lua? Por que a Lua não cai aqui? Por que a Lua não cai aqui? Por que a gente não cai pra dentro do Sol? Mas é que... Mzão vezes Mzão, dividido pro D ao quadrado, não é isso? Ou não? Sim. É que o ponto é... O ponto é... Satélite existe. Ok, mas... Satélite existe ou não? Existe. Pra você existe. Tudo isso que... Tu quer... Calma, calma. Deixa eu falar. Calma, calma. Relaxa. Fuma uma cunha comigo. Aí eu vou acreditar que não tem satélite, não tem... Porra, é tudo mentira. Não, mas isso não é. Por quê? Tudo mentira. E aquele foguete lá que você vê todo dia subindo a Lua, é tudo mentira. Não, não. Eu não tô falando que a Terra... Eu não tô falando que a Terra é plana. Calma. O que eu tô falando é... A gravidade... Nós, humanos, ainda não conseguimos encontrar a partícula da gravidade. Então, a gente mede a... E a partícula do calor, e a partícula da luz. Você vai medir partícula de calor? O calor é uma propriedade da matéria, porra. A gravidade é uma propriedade da matéria. Isso não é físico, porra. Calma, cara. Deixa eu falar, cara. Você tá muito ansioso. A gente não achou. A gente não achou o peso da alma, né? Aí fica difícil. O cara não bebe, não fuma. Pois é, mano. Então, o que fica assim. Não dá um cu. 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 Não, o que eu tô falando é... Tem mais café aqui, viu? Nada, valeu. A ciência não encontrou a partícula da gravidade como encontrou. Então, a gente, por mais que saiba como que a gravidade existe, e a gente consegue medir a gravidade, é por isso que a gente sabe qual é a propriedade da gravidade. Então, a gente chega nas conclusões que o Renato tava falando, dos corpos, como eles se atraem. A gente ainda não encontrou o motivo pelo qual ela existe, tá ligado? O que se diz é que existe um plano onde o universo está inserido, né? E a gravidade seria alterações nesse plano, nesse plano gravitacional, né? Que seria meio como se fosse o plano base do jogo, sacou? Mas o problema é que como a gente não encontrou a partícula, a gente não consegue provar, tipo, a gravidade existe por causa disso, 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 disso e disso. A gente não chegou nesse momento. E aí os terras planistas usam isso pra tentar desprovar a teoria da relatividade. E pra tentar desprovar todo o modelo que hoje é mainstream, entendeu? Mas voltando pro globalista, os globalistas, inclusive a Fundação Carter, que é a fundação que esquerdista, eles disseram o que na eleição da Venezuela? O governo americano tá legitimando a eleição da Venezuela? Não, não tá. O governo brasileiro, nessa situação, tá do lado do globalista ou do russo-chinês? Do globalista. Não, do russo-chinês, pô. Do russo-chinês, pô. Não, eles não reconheceram que o... Não, o Lula não tá dizendo que faça outra eleição, não sei o quê, que a decisão soberana. Então, mas o Lula... Que o cara é broda, que é excesso de democracia, não é isso ou não? Eles estão no meio do caminho. É porque o Lula... Democracia é relativa. O Lula... Não, é excesso de democracia, não é isso ou não? O problema da Venezuela é excesso de democracia, não é isso? Democracia é como uma zorra. Geografia importa muito no mundo. Certo, certo. Os Estados Unidos é a grande potência mundial. E no caso da Ucrânia... Não, deixa eu falar. O Brasil tá dando de queijo. Deixa eu falar da vuna da vuna. O Brasil tá dando de queijo. Porra. O quê? Tem, 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 tem. Pela boca, pô. Desliga o telefone, não é isso? Desliga, buta o áudio do cara, não é isso que faz o Congresso. Nossa, lá, 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 lá. Não, mas ó... Geografia importa, os Estados Unidos é a grande potência. A gente está vendo hoje, por causa da tecnologia e da globalização, uma ascendência dos poderes orientais, digamos assim, certo? Então está vindo um conflito, uma rivalização entre um poder consolidado e um poder emergente. Tu se distrap, que os caras chamam aqui nos Estados Unidos, né? Armadilha de tu se distrap, né? Eu não manjo muito disso, pra ser sincero. Mas o que está acontecendo é que, dado isso, os Estados Unidos, que antes estava confortável numa posição de dominância, agora se vê tendo que lidar com vários incêndios que desafiam a hegemonia, a sua hegemonia. Isso vai fazer com que eles façam operações nos territórios que eles controlam pra consolidar a sua hegemonia, né? E como o Brasil e a América Latina estão muito perto dos Estados Unidos geograficamente, a tendência é que a gente continue na esfera de influência deles, com países como Taiwan, Coreia, Japão, são os mais vulneráveis a essas transições de poderes geopolíticos, né? Então, por mais que a gente tenha hoje um governo que baixa a cabeça pro russo, pro chinês e não sei o quê, o Brasil está posicionado numa posição que a gente é muito mais vulnerável ao poder norte-americano do que aos centros de poderes orientais, que estão muito distantes da gente. E por que o vice-presidente estava sentado entre o Hamas e o Estado Islâmico, mandando o outro lado na posse do cara do Irã, vixão? Por que o Estado Islâmico... O Brasil está apoiando quem é na Ucrânia? O Brasil está apoiando quem é na Ucrânia? Se você quer que eu responda, eu posso responder. Foi uma pergunta séria? Eu respondo. O Brasil está apoiando quem é na conflito? Na Ucrânia? Os dois. O Brasil não está mais ligado ao russo chinês do que ao americano, porra? Eu vou responder o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, os Estados Unidos estão fazendo uma mudança de poder dentro das suas colônias. Eles estão mudando a estrutura nacional. Eles não estão mais satisfeitos da forma que as coisas estavam sendo geradas. Isso começou na Lava Jato. Isso são operações de agências de inteligência, certo? Então, o que está acontecendo é que a elite brasileira está se sentindo ameaçada porque quem manda no país de verdade quer mudança no regime. Quem quer mudança no regime, rapaz? O Estados Unidos quer mudança no regime no Brasil para quê, rapaz? Não sei por quê. Pergunta para os Estados Unidos. E aí o que acontece? Quando há um interesse dos Estados Unidos de mudar como funciona a hierarquia nacional, ela se sente vulnerável e ela busca alternativas. E quem está surgindo nesse momento? É uma alternativa oriental, que é o bloco russo-china e o islamismo. Entendeu? Éder, quantos brasileiros tem nos Estados Unidos? Quantos brasileiros tem nos Estados Unidos? Hoje? Não sei, cara. Um, dois milhões. Dois milhões. Quando a primeira vez que eu vim nos Estados Unidos, em 98, tinha menos de 200 mil, não é isso? Cara, acho que tinha menos de 100 mil antes de 2000. Pois é. Pois é. Os Estados Unidos beneficiam? Ou é bom ou é ruim para eles que venham pessoas, empreendedores, investidores, atletas, pessoas de alto nível para cá? Para você vir para cá foi bom ou ruim para os Estados Unidos? Você vir para cá foi bom ou ruim para os Estados Unidos? Os Estados Unidos tem interesse ruim? Você não está consumindo aqui pagando imposto a porra toda, não? Mas eu poderia ser mais útil lá no Brasil. Pois é.